Então, beleza, a gente já está gravando e esse aqui é mais um papo de sexta-feira, das nossas novas cestas Shell, que é difícil demais de dizer, não sei porque eu inventei esse nome, eu fico travando a língua quando eu falo cestas Shell, é que nem falar parede suja, chão sujo, tenta falar aí para você ver, mas enfim, e hoje a gente está aqui com o pessoal, está com o Cretil, está com o Vitor, o Daniel lá de Portugal, o Dan Morris está aqui com a gente, o César Faustino e o Arthur W, é Arthur W, né? Arthur W. Exatamente. Exatamente, é Arthur W. E aí a gente já estava batendo um papinho aqui antes para esquentar e eu recomendo a vocês, quando a gente divulgar o link do Jitsi, que você chegue um pouquinho mais cedo, para iniciar essa conversa, para a gente fazer uma pré-aula, né? E definir mais ou menos como que vai ser a nossa conversa gravada, né? A parte gravada da nossa conversa. E essa parte gravada é que é publicada lá no Odyssey, no canal DebXP, também ainda é divulgado, vai ser sempre, né? Vai ser sempre publicado ali no YouTube, para quem preferir o YouTube. A gente não recomenda, mas se você quer, assista por lá também, né? E, enfim, é o que vai entrar na nossa playlist oficial, tá? Bom, antes da gente começar com o assunto de hoje, eu também queria lembrar que a gente está com uma campanha que vai terminar agora no domingo, 21 de março. É isso, né? Domingo é 21 de março. Que é aquela campanha para liberar o conteúdo do curso Shell Gnu imediatamente. Por que imediatamente? Quem acompanha o nosso trabalho sabe que eu sempre faço... Todo curso aqui, ele passa por uma etapa anterior, onde as pessoas se inscrevem no curso para ajudar a financiar esse trabalho de elaboração do material, os textos, os vídeos, né? Essas pessoas têm algum diferencial, como por exemplo, no curso Shell Gnu, o que a gente tem são as aulas de tirar dúvidas específicas para quem fez as inscrições e tudo mais. E quando o material todo está elaborado, está prontinho, aí eu vou e libero gratuitamente no canal, no site da comunidade DebXP, que é o debxp.org, e assim todo mundo tem acesso a todo conteúdo sem limitação. Evidentemente, aqui no canal, ou enfim, nos nossos vídeos, nas nossas lives, a gente está sempre conversando sobre Shell e a gente pode tirar dúvidas sobre esse material, mas nesse período de elaboração, que eu chamo de elaboração do material, somente o pessoal que está inscrito tem acesso. Assim como é só esse pessoal que tem acesso aos textos e vídeos. Bom, a campanha Libera Já, ela é justamente para antecipar esse processo, né? E como eu dependo, realmente dependo desse financiamento para continuar fazendo esse trabalho e fazendo outros trabalhos também gratuitamente aí para vocês, eu conto muito com o apoio de vocês, das várias formas de apoio que vocês encontram aí na descrição do vídeo, mas também eu tenho aí já o pequeno manual do programador Guino Beste, que já foi criado com essa intenção de dar uma incrementada nesses apoios, oferecendo algo em troca, algo tangível em troca, algo útil também, até para quem não conhece os nossos vídeos, enfim, né? Então, são várias formas de contribuição. Tem alguém com sono aqui? Mas já vamos começar a conversar, tá bom? Enfim, e essa campanha é o seguinte, o livro ali normalmente é vendido a 37 reais, o PDF é vendido a 37 reais e eu baixei para 20 durante esse período da campanha para a gente tentar chegar a uma venda de 100 exemplares, de 100 cópias até sábado. Era até sábado, mas aí o nosso colega Igor criou um desafio, né? Para ajudar nesse processo de fazer essa arrecadação, essa venda de 100 exemplares. Ele lançou um segundo desafio, né? E esse segundo desafio, junto com ele, veio uma prorrogação. Então, em vez de acabar sábado, amanhã, essa campanha do Libera Já, ela vai se estender até domingo à meia-noite, que é o limite também da participação no desafio do Igor. Então, se vocês quiserem, eu vou colar aqui no vídeo o link, né? Deixa eu copiar o link aqui primeiro, certo? Então, ó, esse aqui é o link para quem estiver afim de participar. Opa, desculpa aí. Agora vai ficar bonito aqui no terminal, ó. Agora sim. Né? Esse link é justamente da campanha Libera Já e tem todas as informações. Aqui não vai dar tempo da gente falar muito sobre isso, mas já fica aí avisado, tá? E essa campanha termina no domingo, 21 de março. Então, se você está assistindo depois desse vídeo, desculpa aí por fazer você escutar toda essa ladainha. Mas, enfim, é necessário a gente anunciar. Tá, jóia? Bom, chegou também aqui o Leonardo e a gente estava conversando antes da gravação começar sobre uma dúvida do nosso amigo Vitor Araújo, né? Ele estava me perguntando, professor, como é que a gente faz para mandar por pipe uma informação, um fluxo de dados para um script que a gente crie? Porque isso é muito comum, né? Eu posso fazer aqui um ls menos l, desculpe, menos l e fazer disso aqui um pipe e procurar, por exemplo, com o grepe a ocorrência do padrão bash rc, por exemplo. Não vai dar nada, né? Porque eu tenho que colocar um azinho aqui, é claro. Agora sim, o grepe vai filtrar a linha desse fluxo de dados que contém o nome do arquivo bash rc, tá? Então, por pipe, os dados gerados pelo comando ls, deixa eu voltar aqui para ele para poder usar o cursor, então, os dados gerados na saída desse comando aqui, ls menos la, foram passados para a entrada do comando grepe, tá? Dessa linha de comando contendo o grepe, tá? No shell, em todos os sistemas Unix-like, isso aqui é uma das coisas mais importantes, ela é, na verdade, a grande característica de todo o sistema Unix-like. Deixa eu escrever aqui, Unix-like. Unix-like significa parecido com Unix. Diga. Seria complexo demais a gente criar um mini grepe, um grepe simplesinho? Aqui seria, para hoje seria. Para hoje seria, mas não é tão complicado não, a gente já faz isso com a WK o tempo todo, né? Se você pensar bem, é o que a gente faz com a WK. O Cretil já está aqui maquinando coisas, vamos ver, e vamos anotando isso para a gente trazer para esses papos de sexta-feira, que é para isso que serve mesmo. Mas vamos continuar aqui a ideia, tá? O sistema Unix-like segue a filosofia Unix. E a filosofia Unix, de uma forma geral, fala de várias coisas e um dos aspectos mais importantes é isso. Você tem aplicações que vão tratar de pequenos problemas, que são especializadas em uma determinada solução. E através justamente dessa possibilidade de fazer os dados trafegarem entre um comando e outro, é que vão fazer com que esses pequenos, essas pequenas soluções sejam unidas para gerar um processamento extremamente complexo, tá? Como é o caso aqui, olha. O LS-LA, ele vai me dar uma saída que tem várias linhas. Olha só, eu tenho tudo isso aqui nesse diretório. Isso é a saída do comando LS-LA. Mas eu quero, talvez uma listagem maior do que essa, né? Ver apenas a linha que contenha uma palavra, um trecho que corresponda ao padrão que eu vou filtrar com o comando grepe. E aí, no caso, eu vou colocar aqui dessa vez local, tá? E aí eu vou ter acesso a essa linha escrita local. É claro que eu poderia ter feito isso com o próprio LS, como nós vimos na aula passada, não, na semana passada, a gente pode usar as expansões de nomes de arquivos para fazer essa filtragem diretamente no próprio LS. Mas, imagine, então, você quer localizar dentro de um arquivo gigantesco ou de uma saída gigantesca de um comando uma palavra e aí você tem essa possibilidade de filtrar, porque você consegue fazer o fluxo de dados passar de um comando para outro. Bom, esse é o princípio da coisa. Aí eu perguntei para o nosso amigo Vitor, né? que qual comando do Bash, do Shell, né? Fica recebendo dados, fica lendo dados da entrada padrão. Ou qual comando do Shell que lê os dados da entrada padrão. E aí, ele muito esperto, já provavelmente já tem o nosso livro, já estudou o nosso livro, ele acompanhou aí os nossos cursos, né? Para não falar que o Vitor já conhece essas coisas desde o tempo do professor Julio Neves, né? Então, já é cobra criada. Mas aí, a gente vai vir aqui, ó, a gente vai dar um help, porque o comando que faz isso é o comando read, né? Quem lê a entrada padrão é o comando read, que é um comando interno. Aliás, eu não aprendi ainda. Olha aqui um uso para o pipe, ó. Vou mandar essa saída para o less, tá? Que aí eu posso rolar aqui, né? Facilmente no nosso terminal teammate, né? No nosso multiplexador de terminal. Mas veja bem, ó. O read lê uma linha da entrada padrão e separa em campos. Essa é a finalidade do read, tá? E a gente tem várias formas aqui de trabalhar com read e tudo mais, mas o importante é essa finalidade básica desse comando, né? Ler a entrada padrão. E o que é entrada padrão? Quem aí pode me dizer o que é entrada padrão? Agora vamos começar a parte da conversa. O que é a entrada padrão? Enquanto vocês respondem aí, eu vou tomando um cafezinho aqui para descansar a garganta. Entrada padrão é o que o comando recebe, o programa, o comando recebe de um outro programa dentro da shell. Ok. Alguém concorda ou discorda do Dani? Eu não vou interferir nisso. Eu discordo. A entrada padrão é um fluxo de dados que vai, quer dizer, que é capturado, né? É um local no qual pode vir um fluxo de dados que é capturado ou está disponível para qualquer processo. Pode ser um comando, o resultado de um comando, mas pode ser qualquer outra coisa. Por exemplo, até o fluxo de dados que vem do teclado, né? O teclado, ele é tradicionalmente a entrada padrão por excelência, né? Mais alguma gente... É a entrada padrão padrão. É a entrada padrão padrão histórica. Mas é isso mesmo, né? Os fluxos de dados, eles vão receber nomes. Nós temos três fluxos de dados principais, que a gente pode chamar de padrão, né? Sempre que um processo começa, sendo que o processo é criado, ele recebe o controle de três arquivos. Mais exatamente é o que a gente chama de descritores de arquivo. A diferença entre um arquivo e um descritor de arquivos é o seguinte. Um arquivo, ele é aquela peça que a gente vê ali na listagem de um diretório e tudo mais, né? Que a gente escreve nele, a gente lê o conteúdo dele. Enfim, só que para você ler... Só um minutinho. Para que você... Desculpe. Para que você possa ler esse arquivo, você vai fazer isso através de um programa, né? Ou então para que você possa escrever nesse arquivo, você vai fazer isso através de um programa. Este programa, ele precisa que seja disponibilizado para ele uma coisa que a gente chama de recurso. Um identificador, não é bem um identificador. Qual era a palavra mesmo que eu usei sempre aí? Um manipulador, um handler, né? Que é basicamente isso. É um recurso que identifica o acesso e quem está acessando esse arquivo. É um protocolo mesmo de acesso, né? É um gancho, né? É um gancho, exatamente. Então, enquanto você está acessando esse arquivo, é registrado quem está acessando e que tipo de acesso o programa tenha esse arquivo. Se é para leitura, para escrita. É um ponteiro. Essa era a palavra, o Cretil. É um ponteiro para o arquivo. Esse recurso é um ponteiro para o arquivo. Então, um descritor de arquivos é basicamente isso. Ele descreve o arquivo e a forma de acesso desse arquivo e também define uma série de permissões e restrições sobre o que o programa pode fazer com o arquivo. E nós temos três, então, que são disponibilizados para o processo sempre que ele é criado. Um deles vai receber a identificação, ou o descritor de arquivos, zero. O descritor de arquivos zero é a entrada padrão. Certo? Um segundo descritor de arquivos que é fornecido é o 1. O 1 é a saída padrão. Então, se a entrada padrão é o que você passa para o comando através de um teclado ou através da leitura de um outro arquivo ou, enfim, através de um processo qualquer, de um mecanismo qualquer, a saída padrão é a que faz os textos ou o fluxo de dados ser exibido aqui no terminal. Então, quando a gente dá um eco, o eco escreve os argumentos que ele receber na saída padrão. Então, essa seria... Do mesmo jeito, dá para dizer que é a saída padrão. Padrão é a tela, o terminal. É o display do terminal, exatamente. Porque também, apesar que historicamente é a... Seria o quê? Qual seria historicamente aí no caso? A impressora. A impressora, exatamente. Porque display já é uma coisa moderna, né? É coisa para... Teletipos, né? Teletipos, exatamente. TTY vem de teletipo, né? Bom, e o outro descritor de arquivos que é fornecido é o 2. Esse número 2, desse descritor de arquivos 2, é a saída padrão de erros. Que foi o motivo, inclusive, na semana passada, para a gente ficar aqui 20 minutos quebrando a cabeça, por que que o comando a gente não conseguia redirecionar o fluxo da saída padrão de erros daquela expansão, né? Da expansão que causa um erro quando a variável não existe ou não está... Ou ela tem um valor nulo, né? Então, esses são os três descritores de arquivos associados a todo o processo no momento que ele é criado, tá? Bom, o read, ele lê a entrada padrão. O echo, ele escreve na saída padrão e toda mensagem de erro é gerada, vai para a saída padrão de erros, que é o descritor número 2, mas também, por padrão, o descritor de arquivos 2, ele é ligado, ele é redirecionado para a saída padrão. E é por isso que nós vemos mensagens de erro aqui também no terminal, tá certo? Porque existe essa conexão entre essas duas saídas. Mas elas podem ser trabalhadas separadamente. Eu posso fazer com que o erro não seja exibido, mas ainda assim ter uma saída padrão e vice-versa, tá? Eu tenho o que existe na saída padrão, mas não tenho aquela conexão com a saída de erros, ok? Bom, então, dito isso, a gente pode utilizar o read dentro de um script para receber o que vem da entrada padrão. Então, vamos fazer aqui o Nano do Pipe, que a gente já fez. Ah, vou fazer aqui Pipe 2 para não dar spoiler, né? Nano Pipe 2. Pipe significa cano. Vocês estão ouvindo o meu vizinho canino aqui, né? Ele também quer participar da nossa conversa. Então, tá lá, Nano Pipe 2. Vamos fazer aqui uma hashbang rapidinha do barra bin, barra best mesmo, só para a gente ter uma hashbang. E eu vou fazer o read. E como é que funciona o read? O read, ele lê a entrada padrão e armazena o valor que ele leu numa variável. Então, eu posso colocar aqui uma variável var para receber o valor que ele leu na entrada padrão. E, depois de feita essa leitura, o que eu vou fazer é um eco do valor que ele recebeu. Tá? Então, deixa eu salvar e sair. Vou tornar esse arquivo executável. Então, CHMOD Pipe 2. Só que eu tenho que botar aqui o mais X, que eu ia esquecendo. Mas, tá lá. E eu vou executar. Se eu executar aqui, ó. Ponto barra Pipe 2. Tá vendo que ele tá esperando receber alguma coisa da entrada padrão, né? Aí, eu vou escrever aqui, ó. Banana. Dei Enter. E o eco do valor que ele recebeu tá lá. Banana. Tá? Então, quando eu não coloco nada aqui para o meu script, se a única coisa que o meu script faz é ler a entrada padrão, eu tive que digitar. Olha aí, ó. O que você digita é armazenado num buffer e é mandado pela entrada padrão. Tá? Então, essa é a ideia. Bom, agora chegou a vez de a gente experimentar a ideia de fazer um Pipe para o nosso script Pipe 2. Então, a gente pode tentar aqui, ó. O eco não manda para a saída padrão? Eco teste. Pipe. Pipe 2. Então, olha só. O teste manda para a saída padrão. Esse operador aqui de Pipe Line, de Pipe, ele vai fazer com que essa saída seja mandada para a entrada padrão do nosso script Pipe 2. Eu já esquecendo também do ponto barra. Mas, beleza. Vamos ver se isso funciona? E, ó lá. Eu mandei teste. Ele recebeu teste. Só para não ficar na dúvida, se eu mudar aqui, o que eu estou mandando para o Pipe, seria abacaxi. Ó, palavra que nós não usamos ainda. Então, não foi por acaso. Tá vendo? De fato, há uma transferência de fluxo de dados de um comando para o outro através do Pipe. Como eu ia dizendo, quando eu me distraí, o Pipe significa cano. Então, nós estamos canalizando o fluxo de dados. E é essa a finalidade do Pipe. Tá? Bom, mas aí a gente teria problemas com o nosso script, né? Que nós já tivemos. Porque o Pipe, ele vai ler uma linha, né? Então, por exemplo, em vez de echo, eu vou colocar aqui, ó. Printf. E aqui eu vou colocar abacaxi. Barra N. Laranja. São duas linhas. Tá certo? Se eu mandar isso por Pipe, aí deixa eu colocar mais um barra N aqui, tá? Para quebrar a última linha. E se eu mandar isso por Pipe, para o nosso script, olha só. Eu só vejo o abacaxi, porque o Read leu apenas a primeira linha. Tá? Para eu continuar lendo todas as linhas da entrada padrão, eu preciso colocar isso no loop. Diga, quem que está falando? É, no futuro a gente fala sobre isso, é o Leonardo. Eu estou com o Leandro na cabeça, mas é o Leonardo agora. Mas a gente fala sobre isso no futuro. Tá bom? Beleza, Leonardo. Não precisa atrapalhar, não. Tá jóia. Só a questão de, por exemplo, o que você está explicando, na hora de depurar, a instituição REST pode ajudar. Foi assim que ontem, com aquela ajuda que você me deu, eu consegui identificar onde estava a minha falha. Tá jóia. Valeu mesmo, Blá. Falou, falou. Mas aqui não há erro ainda para a gente depurar nada. Então, vamos em frente, porque está tudo seguindo aqui o roteiro ainda. Mas olha só. Entenderam o que aconteceu? A primeira linha que foi mandada para a saída padrão, o Read leu. E isso porque o Read, ele vai entender a quebra de linha como o fim da linha mesmo, o fim de uma linha de dados na entrada padrão. Então, eu precisaria continuar lendo isso até que fosse terminado. A gente pode até brincar aqui. Vou fazer uma experiência. Isso aqui me bateu agora. Será que funciona? E se eu puser um segundo Read aqui? Read, sei lá, linha 2. Só para não colocar bar. Então, Echo, linha 2. Salvei isso aí. Será que agora ele vai ler duas linhas? Vamos ver. Olha, ele leu duas linhas. Ele leu duas linhas. Eu fiz um Read. A primeira linha do fluxo de dados foi passada para a variável var. Esse comando Read terminou. Veio outro comando Read que armazenou a segunda linha que recebida pela entrada padrão. E se eu tivesse várias linhas e vários Reads lá dentro, eu continuaria armazenando em outras variáveis esses valores. Agora, tem uma forma muito mais eficiente da gente trabalhar com isso. Alguém me sugere uma forma eficiente de repetir um comando até que as condições sejam terminadas? Como é que a gente... Um for loop. Um while loop. Um loop while. Muito bem. Um loop. Pode ser um while. Pode ser um for. E o nosso amigo hoje está animado. Ele realmente quer participar da aula. Isso é muito legal. Eu vou colocar isso aqui. Vou retirar isso daqui. Então, a gente pode fazer um loop while para esse... Enquanto o read estiver... Eu vou digitar primeiro e depois eu explico. Acho que é melhor assim. Done. Até porque eu posso esquecer de alguma coisa aqui. Você sabe como é que é a idade. Mas, enfim. O que o loop while faz? Como que o loop while controla a continuidade dos loops? Alguém pode me responder isso? Quando que o loop while vai saber que... É um teste de verdade, né? Isso. É um teste... E há o que ler, verdadeiro. Se não há mais o que ler, falso. É quase isso. Seria verdade? Seria verdade se a gente estivesse falando de uma outra linguagem de programação, né? Que normalmente o que se faz realmente é um teste lógico. E de acordo com a verdade de uma expressão, você tem a continuidade dos loops. Só que aqui, o while se comporta exatamente igual ao if. E o if não testa condições lógicas. Ele testa o quê? Saída de... Saída. Erro. Exatamente. Estado de saída de comandos. Então, enquanto o read encontrar algo para ler, ele vai sair com o estado de sucesso. E o loop vai poder continuar. Mas no momento que não houver mais o que o read ler, que ele encontrar o fim do arquivo, né? O que vai acontecer é que ele vai encerrar com erro e com isso o loop while também vai ser encerrado. Tá? Então, é isso que é testado aqui no loop while. Tanto que se eu quiser fazer um loop infinito, basta colocar aqui um comando nulo, dois pontos, que é a mesma coisa do comando true. E aqui sim é o que eu acho que é um alias, viu, Cretião? Eu acho que é um alias, tá? Mas, enfim, o true, enfim, ou o dois pontos, significa que esse nosso loop não vai acabar nunca. Porque esses comandos nunca vão terminar com erro. Eles só terminam com sucesso. Então, por isso que eu teria um loop infinito. Mas no nosso caso, o que a gente quer mesmo é ler as entradas, ler os dados da entrada padrão. Então, var. Vamos ver, é var. Tá? Aí vem aquela dúvida. Mas, primeiro vamos testar se funciona, né? Eu acho que é melhor assim, ó. Vamos testar isso aqui. Deixa eu limpar. Vou fazer o mesmo aqui, só que eu vou colocar um terceiro. Só para não ver que não é coincidência. Laranja, banana, barra N. Tá? Olha lá. Eu estou lendo agora as três linhas enviadas para a saída padrão, pelo printf. Tá certo? Mas vocês não ficaram curiosos com uma coisa? Se é o comando read que faz essa leitura, o que o comando read está recebendo? De onde o comando read está recebendo o fluxo de dados? Porque, afinal de contas, se eu escrever aqui, olha lá o nosso script. Se vocês repararem, o read está sendo executado ali na hora que o while está testando o estado de saída do programa. Não é verdade? Do comando? Mas de onde que ele está recebendo dados? De onde que estão vindo os dados? O read requer o standard input. Pois é, ele requer. Ele requer. Ele requer o padrão, os dados, o fluxo, e lê esse fluxo, que é linha a linha. Eu vou tentar demonstrar aqui o problema, ô Dani, de uma outra forma, para vocês verem por que eu acho tão estranho. Eu sei que não é estranho, né? Mas que nem na semana passada. É um mistério. Mas de onde que está vindo aqui o mistério que eu estou insinuando que existe? Basicamente é o que a gente viu no começo. Quando a gente não estava com o read dentro de um loop, era apenas o read var, repara que ele leu a primeira linha e saiu. Ele parou de ser feito. Não é verdade? Não é. Sim. Então, eu acho que eu posso demonstrar com um arquivo? Não sei. Bom, eu vou partir para outra coisa que já é a solução. Eu gostaria, não quero tomar muito tempo de vocês, mas a ideia aqui é a seguinte. O read, numa situação de onde aconteça uma leitura, por exemplo, eu mando o read ler um arquivo. Deixa eu ver quais arquivos que eu tenho aqui, ó. Vou mandar o read ler por um redirecionamento para a entrada padrão, e é isso que esse operador significa, o arquivo barra etc, barra passwd. E veja o que acontece. Eco, reply, que é uma variável padrão, opa, reply, que é uma variável padrão que recebe os dados do read, né, quando a gente não especifica uma variável. E repara que eu peguei a primeira linha lá do etc.parswd. Confere? Agora veja, o arquivo etc.parswd é o mesmo, o comando read é o mesmo, e se eu fizer de novo, aqui... Ô, Dani, tem como multar? De vez em quando, aí? Desculpa, desculpa, desculpa. Tá joia, não tem problema, em saúde. Mas olha só, o read é o mesmo, o etc.parswd é o mesmo, e se eu fizer aqui esse comando, qual será o conteúdo de reply agora? Qual será o conteúdo da variável reply? Essa é a pegadinha, né? Eu fico louco para dizer que é a segunda linha, mas não tenho certeza. Então, diz só para dizer que você está errado, que a gente ia falar. É a segunda linha? Não, é a mesma. Lembra que eu falei no começo sobre recurso, que até me enrolei aqui porque estava me fugindo da memória, a palavra ponteiro, um ponteiro para um arquivo? Esse recurso que os programas recebem para poder acessar para leitura ou escrita um arquivo, ele se fecha a partir do momento que o programa encerrou a sua execução. Entendeu? Então, em tese, o que está acontecendo, em tese não, na prática, o que está acontecendo aqui é o seguinte, eu executei isso, o read do etc.parswd, e o recurso para acesso de leitura deste arquivo foi aberto, o redirecionamento foi feito e tudo mais, né? Para a entrada, e foi fechado. Por isso que quando eu executo novamente, ele vai ser aberto de novo e o read vai continuar lendo a primeira linha. Já quando eu faço um loop while, entra uma característica que é muito importante, muito legal, que pouca gente fala sobre isso, dos chamados comandos compostos. Os comandos compostos, apesar de eles executarem vários comandos, eles vão fazer com que estes comandos, ele permite que estes vários comandos compartilhem um único fluxo de dados, um único recurso aberto para a leitura ou escrita em um arquivo. Você está entendendo? Então, veja... Então, Daniel, para rodar aí, se for conveniente, um ponto barra pipe 2, o etc.parswd da mesma forma. Não ouvi a primeira parte, um ponto barra... Da mesma forma que fez agora com o read, fazer pipe 2 e passar para o pipe 2 o redirecionamento do etc.parswd para ver a diferença. Ah, sim, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer, e eu vou ter que fazer com... Ah, eu acho que até que dá para fazer assim, ponto barra... cadê o... ponto barra pipe 2, não vai ser com pipe, né? Mas, seria basicamente a mesma coisa, barra etc, barra... base wd... Tá lá, ó... leu todo. Tá vendo? Porque o loop while é um comando composto. E eu vou mostrar isso aqui agora com calma. Veja bem, o comando composto mais elementar que a gente tem é aquele do agrupamento, que pode ser com parênteses ou então com chaves. A diferença entre eles é que o agrupamento com parênteses, ele abre um subshell para que os comandos aqui sejam executados. Tá certo? Já o agrupamento com chaves não abre um subshell, mas as chaves, elas são palavras reservadas e vão ter... vão exigir um certo padrão para você escrever os comandos. Mas esses comandos serão executados no próprio shell corrente. Mas vamos fazer com os parênteses, não importa se é subshell ou não, né? Aliás o pessoal faz muito drama em relação a subshell, eu não entendo porque tudo abre subshell. Pipe abre subshell, tudo vai abrir um subshell em algum momento, né? Enfim, então parece uma preocupação exagerada. Mas vamos lá. Vamos fazer aqui, ó, eco, banana, ponto e vírgula, eco, laranja. Repara aqui, se eu executo esse comando composto, e ele é composto justamente porque... Enfim, por causa da estrutura de agrupamento, né? E não pela quantidade de comandos que eu tenho lá dentro. Mas enfim, no caso do agrupamento, eu estou agrupando o que a gente chama de pipelines. E essa é a grande sacada. A gente não está agrupando só comandos, né? Lista de comandos. A gente está agrupando pipelines. Porque aqui dentro eu posso fazer o que eu quiser com esse fluxo de dados também, como eu faria na minha linha de comandos. Só que eu estou fazendo tudo dentro de um grupo. Mas enfim, o que acontece aqui? Quando eu mando executar esse agrupamento, repara que cada um dos comandos teve a sua própria saída de dados. E cada uma dessas saídas foi mandada para a saída padrão. E nós vemos aqui no terminal banana e laranja. Até aí, era de suspeitar. E não tem grande diferença em relação a isso aqui. Eco banana, eco laranja. Afinal de contas, eu tenho dois comandos encadeados ali, separados pelo ponto e vírgula, né? Sem nenhuma relação direta entre eles. Então, é o que aconteceria. Mas, veja o que acontece quando eu coloco aqui um redirecionamento para um arquivo lixo.txt. Esse redirecionamento aqui vai truncar o conteúdo do arquivo lixo.txt. Ou seja, vai zerar esse conteúdo e vai escrever a saída gerada pelo comando. No caso, o comando eco laranja apenas. Então, neste encadeamento, eu tenho ali banana foi exibido. Laranja não foi exibido, tá? Porque foi redirecionado para lixo.txt. E a gente nem precisa ler o conteúdo. Porque o fato de ter omitido laranja aqui já diz para a gente que ele foi redirecionado. E era isso que importava. Se eu fizesse aqui... Agora vai importar a gente ver. Mas, se eu fizesse aqui também um redirecionamento para o próprio lixo.txt, mas do primeiro comando também. O que vocês acham neste ponto que quando eu der o enter vai acontecer? Primeiro, não vai dar para ver nada porque os dois estão sendo redirecionados. Mas qual será o conteúdo do arquivo lixo.txt? Vamos lá. Palpites. Quem dá mais? Laranja. Laranja. Alguém acha que vai ter banana? Alguém acha que vai ter os dois? Ou vocês estão pensando ou estão longe do... Só laranja. Só laranja. Então, todo mundo concorda com o Dani que vai dar laranja. Então, vamos fazer aqui. Cate. Cate laranja não. Cate lixo. Txt. E é claro. Só tem laranja. Porque, como eu expliquei para o Cretil ali em relação ao ETC Passwd. O recurso para a escrita, no caso, no arquivo, foi aberto, foi feita a escrita e o recurso foi liberado. Ou seja, não há mais ninguém controlando o acesso a esse arquivo, com acesso a esse arquivo. Aí vem um outro comando. É criado novamente um recurso, é disponibilizado um recurso para a escrita. E aí o eco laranja vai escrever a sua saída em lixo e txt também. E por isso, eu só tenho uma das saídas no final. Porque este redirecionamento aqui, com o sinal de maior apenas, ele trunca o conteúdo. Tá? Beleza. Mas o que vocês acham que aconteceria agora, se eu eliminasse... Como eu vou eliminar... Ai, que falta do ctrl setinha que faz nesse terminal aqui. Agora sim, ó. Agrupamento. Lembra que eu falei que os comandos compostos têm essa característica super importante, que é o fato de todos os comandos envolvidos nesse comando composto, compartilharem o mesmo recurso de escrita ou leitura em arquivos, ou os mesmos fluxos de dados. Eles compartilham os fluxos de dados. Então, qual será o resultado aqui agora? Vamos lá, Dani? Banana e laranja. Concordam com o Dani? Discordam? Alguém pensa diferente? Se for o que, vai para a linha seguinte, né? Se for o que? Depois do enter, vai para a linha seguinte. É isso aí, só para a linha seguinte. E o conteúdo do lixo é? O gato no lixo ali, o que é que tem? Banana e laranja. Porque os dois fluxos compartilhar... As duas saídas foram compartilhadas no mesmo fluxo de dados, o mesmo recurso para acesso ao arquivo. Então, este compartilhamento permitiu que o primeiro comando escrevesse no arquivo, o recurso ainda continuasse aberto, o segundo comando veio e aí escreveu também no arquivo. E só depois de terminadas todas as pipelines desse agrupamento, é que nós temos a liberação do recurso e o arquivo é fechado. Então, está ali banana e laranja. E isso vale para qualquer comando composto. E eu poderia, ao invés de colocar aqui entre os parênteses, eu poderia colocar entre as chaves. Só que é com as chaves, como eu falei, isso aqui é palavra reservada, então exige que a gente separe com ponto e vírgula, né, o fecha chaves, né, e que exista espaço entre as palavras, porque uma palavra reservada é uma palavra. E se é uma palavra, ela precisa estar separada das outras palavras na linha do comando. Ela não é um operador, como é o caso do parênteses. O parênteses já é operador, então por isso que ele pode ficar grudado nas palavras. O shell sabe separar o que é palavra e o que é operador, mas palavra reservada não. Aqui ele precisa ter essa separação e precisa indicar que depois do último comando, com um ponto e vírgula, que vai receber agora uma segunda palavra reservada, encerrando o comando composto. E esse mesmo conceito, eu não vou nem executar esse, vale para aqueles comandos compostos que a gente costuma identificar pela sua finalidade, não pelo fato deles serem comandos compostos, como por exemplo, um if. Então, se eu colocar aqui a if true, tá, só para ter um comando composto aqui, ó, then, que também é palavra reservada, e aqui no final, fi. Veja, o comando composto if, ele começa com if e termina com fi, que é if ao contrário. Assim como começa com abre chaves e termina com fecha chaves, ou então como abre parênteses e fecha parênteses. Só que aqui é mais semelhante a questão das chaves, porque fi, then e if são palavras reservadas, assim como as chaves, entendeu? Então, essa seria uma aproximação maior. O que eu estou fazendo aqui com esse comando composto? Eu estou testando a saída deste comando aqui, que por acaso sempre sai com sucesso, por isso que eu coloquei ele ali, para a gente não ter que ficar pensando muito em condições. O que eu quero mostrar é o comando composto, não como funciona o if. Mas, enfim, isso aqui saindo com sucesso, eu vou executar este bloco de comandos, ou seja, um bloco que contém vários comandos, que termina aqui no fi, neste caso. Poderia terminar de outras formas, mas, enfim, neste caso, ele termina com a palavra reservada fi. E, sendo um comando composto, todas essas saídas também vão compartilhar os recursos abertos para escrita ou leitura em arquivos, ou seja, ele vai compartilhar fluxos de dados. Então, eco banana e eco laranja, a gente pode até mudar, para não ver de novo as mesmas coisas, a gente pode botar aqui gato e em homenagem ao nosso amigo aqui, que já se acalmou, cachorro. Então, executando isso, fazendo um cat do lixo, já estava aqui, não precisava, está lá gato, cachorro. Então, essa é uma característica de todos os comandos compostos, tá? E o caso do while, que a gente estava usando lá no script? Eu posso fazer aqui na linha de comando também. Então, eu posso fazer aqui, ó, while read, só que as palavras reservadas são outras, né? Quem define o bloco aqui é o do e o done, aqui no final, são palavras reservadas também. E aqui eu tenho a lista de comandos. Só que nesse caso, para o nosso exemplo agora, eu só vou precisar de um comando nessa lista de comandos, nesse bloco de comandos, que é o eco do valor armazenado na variável padrão ali do read, né? Que é o reply, tá? Porque eu não estou colocando read e definindo uma vara aqui, tá? Eu estou usando o próprio reply para isso. E aqui eu não quero escrever em ninguém. O read precisa de dados que venham da entrada padrão. Então, eu tenho aqui um redirecionamento para a entrada, certo? E eu posso até fazer aqui a leitura do arquivo lixo.txt, né? Então, eu vou redirecionar lixo.txt. Então, veja bem, este operador disponibiliza um recurso de leitura do arquivo e esses dados são passados para a entrada padrão e o read que está aqui vai ler. Diferente daquele exemplo que a gente fez com o etc.paz.wd, o que acontece é que eu estou executando um comando composto. Portanto, este recurso de leitura vai continuar disponível até que o comando composto seja terminado. Não mais o read. O read vai ser executado sempre pela primeira vez a cada ciclo. Para ele, ele não sabe que ele está sendo executado pela primeira ou pela última vez, tá? Pela enésima vez. O que manda aqui é que o read vai ser executado como se fosse a primeira vez, sempre, tá? Só que ele vai encontrar internamente aqui, justamente por causa do recurso, é uma das coisas que o recurso de leitura produz, né? É o chamado ponteiro interno do arquivo. Então, enquanto o arquivo está sendo lido, na primeira vez que ele está sendo lido, ele vai ler a primeira linha. E o ponteiro interno vai passar para a segunda linha e assim sucessivamente até que se chegue ao fim da linha. E nesse caso, executando, eu tenho gato e cachorro. Acabamos de fazer um cat em bash puro, né? Isso aqui é um cat em bash puro. Eu estou lendo todas as linhas do arquivo lixo.txt. E isso só foi possível porque o recurso de leitura do arquivo lixo.txt ficou aberto durante toda a execução do comando composto. Então, essa é a grande diferença. O comando read, ele vai sempre ler a entrada padrão como se fosse a primeira vez da vida dele. Mas o comando composto, não. O que vai acontecer é que vai ser outra posição interna no arquivo que vai ser lida. E não mais aquela que foi lida anteriormente. Tá certo? Ficou claro isso? Eu tenho uma proposta. No lugar de ler o lixo, ler o etc faz wd. E depois, para deixar o comando bem, com a cara esdrúxula, mandar para o lixo. Para poder ter os dois redirecionadores na mesma linha. Que tal? Vamos fazer. Aqui, a gente vai pegar o barra etc. Barra paz wd. Lixo. Mas aí, será que vai? Será que vai? Cat, lixo. Cadê o gato no lixo? Aqui, olha. Olha só, Cretil. Deu certo. Tá vendo? Deu certo, ó. Deu certo. Eu tenho que me acostumar a mandar qualquer coisa que eu mando aqui para a saída, que seja longa. Que eu mando para o buffer, eu tenho que mandar via leste, cara. Eu não me acostumei com esse negócio do teammate aqui ainda, não. É muito ruim. E eu não configurei ainda também. Lá no tmuxo não acontece desse jeito, não. Mas no teammate fica assim, desse jeito. Então, isso que o Cretil falou. Aqui, o que aconteceu é que foi feita a leitura. E foi feito o eco também, não foi? O eco, em vez de mandar para o terminal, para a saída aqui, para o display, né? O que está acontecendo é que essa saída está sendo redirecionada para o arquivo list.txt. E as escritas são sucessivas, enquanto durar o comando composto. Não é bacana isso? Eu acho isso aí demais. E essa é a essência da filosofia Unix. Você entender redirecionamentos e pipes, você entende a beleza da filosofia Unix. Por que esse shell foi pensado dessa forma, entendeu? As coisas simples são unidas para produzir efeitos complexos. Isso é poesia, não é? Nossa, isso aí é. E quando você entende isso, fica fácil você montar uma linha de comando. Você não pergunta qual é o comando para isso. Você vai olhar para aquilo e vai falar assim, quais são os fluxos envolvidos? Olha, o que tipo de dado está circulando de um lado para o outro? O que que, como que eu posso filtrar? Aí eu já vou deixar o creteu mais felizinho aqui. Eu já posso fazer assim, olha. Olha aqui o creteu. Olha o nosso grepe aqui dentro. Eu posso perguntar aqui, olha, se... Reply. Eu vou fazer desse jeito. Posso fazer com padrão também. Eu vou fazer com padrão. Para ficar mais simples por enquanto, depois a gente fala de outro. Da outra forma. Mas... Pode ser bash para identificar quem é que tem shell padrão. Pode ser. Linhas que contenham a palavra bash. Não sei se eu... Não, eu não vou precisar não. Aqui já está com uma palavra só. Vou tirar aqui o... O lixo, tá? Para a gente poder ver só a saída do... Só as linhas do ETC, tá bom? Mas vamos ver se já deu certo aqui. Olha lá. Com grepe. Entenderam o que eu fiz, não? O creteu entendeu? Entendi. Perfeitamente. Quem não entendeu? Quem não entendeu o que eu fiz ali no... No bloco de comandos. Eu vou repetir aqui para poder apontar. Oblau. Diga. Para matar a nossa curiosidade, joga um time aí no começo para a gente medir. Ah, time? O time é irrelevante, cara. Mas tudo bem. É porque eu estou pensando aqui em comparado isso com grepe. Tá, tudo bem. Olha aqui, ó. Time. Tá lá. 0, 0, 1. Tá certo? E aí, a outra forma seria com grepe, né? Então é grepe... Bash... Barra ITC... Barra Paz WD. Pensaram que eu fosse fazer um cat grepe, né? Não. Vocês estão pensando muito mal de mim. Tá? Faltou o time aqui, desculpe. É, três vezes mais lento só. Pelo menos nesse nível, né? Que leva microsegundos, né? Milissegundos. O grepe também tem mais funcionalidade. Ah, com certeza, né? Mas o que você chama de funcionalidade? Aquilo que o grepe é pronto para fazer e você tem que seguir o padrão do grepe? Ou o que você está programando para fazer? Eu acho que o que você programa para fazer tem mais funcionalidade. Exato. Não é, não? Você implementa a funcionalidade que você quiser. Não é verdade? É. Mas isso aí, na verdade, que você falou, Daniel, é o que a gente chama de abstração. Você não precisa lidar com as complexidades, né? Porque você já tem um... Basta seguir um padrãozinho de ação, né? Para você obter o mesmo resultado. Na verdade, o grepe, ele é muito mais complexo do que o que nós fizemos aqui, porque ele está pensando em várias... Tem um outro aspecto, tem um outro aspecto também, especialmente para quem está com o embarcado, que nem sempre no embarcado é possível ter programas da complexidade de um grepe, né? E, no entanto, é possível de fazer um rápido grepe, mesmo sem que ele esteja no sistema, né? Sim, sim, exatamente. E o que é engraçado é o seguinte, veja bem, o que nós fizemos aqui antes de fazer essa filtragem, isso aqui, só para deixar registrado no vídeo, é o seguinte, isso aqui é um teste que eu chamo de... Eu chamo, ninguém chama assim dessa forma, tá? Eu chamo de teste de... De expressões afirmativas, assertivas. Expressões assertivas. Pessoal, vocês vão encontrar isso aqui como um teste de expressões condicionais. É errado. Não há condição sendo... Em nenhum momento dessa avaliação, dessa expressão aqui dentro, tá? Não há condição. O que existe é, você faz uma proposição lógica, você faz uma afirmação, por isso que eu chamo de assertivo, né? Você faz uma afirmação e o teste verifica se a sua afirmação é verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, você tem erro. Se você tem sucesso, estado de saída de sucesso. Ele é um comando como outro qualquer. Se você tem falso, você vai ter um estado de saída de erro. Assim como qualquer outro teste lógico, você tem comparações e tudo mais, né? Eles são, normalmente, testes relacionados a uma afirmação. Só que, aqui, ele não faz nada além disso. Ele apenas testa afirmações. Por isso que eu digo que ele é um teste de expressões assertivas. Isso é assim que está no livro. Eu explico, inclusive, por quê com mais detalhes lá no livro, tá? Mas, enfim, é como para briga com o manual do Best, mas tudo bem. Tá, mas, enfim, qual é a afirmação que está sendo testada? Bom, com esse operador igual, igual, o que nós temos é a comparação da string, que eu ofereço aqui à esquerda, com um padrão que é representado à direita. O padrão aqui, com o operador igual, igual, não é uma expressão regular. Ele é um padrão que segue as mesmas regras de padrões de formação de nome de arquivos. Exatamente o que nós vimos na semana passada. Então, esse asterisco aqui significa qualquer caractere, em qualquer quantidade, inclusive, nenhum caractere. No final aqui, é a mesma coisa. Então, eu estou procurando por linhas que contenham a sequência de caracteres que formam a palavra Best. Antecedido de qualquer coisa e sucedido de qualquer coisa. Tá? Por isso, é que esse padrão, eu digo que esse padrão, é um padrão de formação de nome de arquivo. Se fosse uma expressão regular, só para você ter uma ideia, eu terei que colocar aqui ponto e quantificar. Ponto significa um caractere e o asterisco significa qualquer quantidade do caractere que o precede. Então, no caso, qualquer quantidade de qualquer caractere, inclusive nenhum caractere. Então, ponto e o asterisco seria o equivalente do asterisco na formação de nomes de arquivos. Só para deixar fechado esse ponto, asterisco, em expressão regular, não representa caractere nenhum. Ele é um quantificador. Ele diz a quantidade que se espera de um caractere. Então, essa seria a diferença. Quer dizer, o asterisco é o quantificador. Numa expressão regular. Exato, exato. Sexto ponto. Se for uma formação de nome de arquivo, ele já representa caractere. É diferente. Certo. Tá? Bom, então é isso que está sendo testado. Então, toda linha que passar aqui para a variável Reply, que contém a palavra Best, o que vai acontecer, o comando aqui vai sair com sucesso, e esse operador de encadeamento condicional EE, ele vai permitir que o próximo comando seja executado. Mas apenas quando esse comando aqui à esquerda, o comando anterior, sair com sucesso. Se por acaso a linha não contiver esse padrão aqui, o teste vai sair com erro, e esse operador não vai permitir que a eco-reply seja executado. Aliás, já que a gente está falando de comandos compostos, esses dois colchetes aqui e esses dois colchetes aqui, no final, eles são palavras reservadas e também definem um comando composto. Olha que interessante. Esse teste é um comando composto. Só que ele tem características diferentes. Por exemplo, ele não produz saída nenhuma, você não tem aqui dentro dos colchetes, nenhuma execução de comandos. Então, é diferente dos outros, mas esse comando é um comando composto. Ele já foi implementado como um comando composto. Enfim, então é por isso que a gente consegue filtrar. Mas veja bem, a gente estava falando, aqui a gente dá essas voltas mesmo, e a sexta-feira é para dar a volta mesmo. Bom, a gente estava falando que essa forma, ela equivale a fazer um grepe no conteúdo do arquivo, e isso aqui equivale a fazer o quê? Um cat. Cat. E olha ali, cat 0,01 segundos, um milésimo de segundo, mas se eu fizer um cat barra etc barra pazwd, opa, você tem que botar o time na frente, né, o Victor? Olha lá, também leva o triplo do tempo. Tá certo? Então, esse aqui eu tenho equivalentes. Agora, se vocês querem ficar malucos, é esse outro cara aqui, ó. Esse aqui que eu falei para vocês que equivale a um cat, tá certo? Aliás, eu poderia fazer isso aqui, ó, pipe, grepe, sei lá, blau. Eu só vejo a minha linha ali, ó. Dá para você trabalhar com pipes, redirecionamentos. É muito legal, cara, eu acho isso lindo. Mas, enfim, o que eu falei que vocês ficariam malucos, é isso aqui. Cat. ETC. Pazwd, né? Mas você também pode fazer assim, ó. Eco. Barra. ETC. Barra. Pazwd. Tá? Aliás, eu tenho... Você viu que veio tudo sem quebra de linha, né? Deixa eu fazer de novo com as aspas. Olha lá. Mesma coisa. Esse... Essa expansão, porque isso aqui está no grupo das expansões, ela equivale a uma expansão do tipo substituição de comando. Tá? Isso aí a gente pode ver numa próxima sexta, porque a gente já está aqui com mais de uma hora e meia de papo, né? Quase numa hora e meia de papo. Mas, com esse sinalzinho de menor, o que acontece é que ele vai fazer exatamente o que a gente fez com o read, né? Ele vai ler o conteúdo do arquivo, né? E vai mandar para a linha do comando, para a linha do comando mesmo, para onde ele está posicionado aqui na linha do comando, o conteúdo do arquivo como argumento de um comando. Então, aqui o que eu tenho, né? O eco vai receber cada uma dessas linhas aqui, e como argumento, e vai fazer a exibição. Por isso que quando está sem as aspas, ele coloca tudo numa linha só. Isso tudo é uma linha só, né? Mas, se eu puser as aspas, as quebras de linha de cada uma das linhas do arquivo vai ser tratada literalmente, e eu consigo visualizar uma depois da outra, não mais numa linha só, né? E ficou até mais rápido agora. Só para terminar essa explicação, funciona como uma substituição de comando, mas não é um comando que está sendo testado. Funciona como um redirecionamento para a entrada, mas também não é uma entrada, um redirecionamento para a entrada. Porque uma substituição de comando pega não entradas, ele pega saídas de comandos e joga como parâmetro na linha do comando. Por isso que é uma das expansões de parâmetros, né? E quando se faz esse direcionamento para a entrada, você não vê nada. Repare isso daqui, ó. Cadê? A saída. Porque não é gerada uma saída. E também não dá erro, porque não é errado fazer isso. Eu mandei isso para a entrada padrão. É uma operação válida, tá? Então, essa expansão, ela é uma implementação, então, na verdade, é um léxico, é uma sintaxe que visa implementar no Bash um operador lá do Cornshell, o Cashel, o KSH, que é semelhante, que faz exatamente a mesma coisa, né? Então, é uma sintaxe implementada na forma de uma expansão. É um operador lá no Cashel que aqui se tornou uma expansão, tá? E tem que seguir essa sintaxe para você ter esse resultado. O fato dele estar aqui com um sinalzinho de menor é meramente simbólico, aliás, né? É bastante informativo, bastante simbólico. Eu estou mandando a entrada padrão para uma substituição de comandos. É bem legal, porque dá para você entender o que faz. Mas não se você pegar literalmente as coisas, a ferro e fogo, e pensar que isso aqui está mandando para a entrada padrão e depois está sendo expandido, porque não existe saída para ser expandida, tá? Então, essa é a ideia. Bom, eu acho que está de bom tamanho. Nós aprendemos aqui a mandar por pipe e por redirecionamento. Deixa eu até fazer aqui um cat do... Vamos fazer o cat. Para que fazer cat, né? Agora você já sabe fazer isso com chão puro, né? Então, vamos aqui, ó. Pipe 2. E entre as aspas, né? E sem o time, gente. Não precisa mais medir o tempo. A gente sabe que é o menino que corre rapidinho. Tá lá, ó. Então, veja bem. Assim a gente consegue ler todas as linhas mandadas para um script nosso através de pipe ou redirecionamento de leitura de arquivo, né? O redirecionamento para a entrada padrão. Bem legal isso. Boa pergunta, viu, Victor? Cadê o Victor? Foi embora? Não, está aqui ainda. Foi ótima pergunta. Deu assunto para a gente hoje. Uma hora e meia aqui a gente falou de comando composto, de redirecionamento, de pipe. Esse papo rendeu. Tem alguma dúvida antes da gente terminar? Alguma sugestão? Eu fiquei pensando aqui que talvez isso tenha que ser em algum script. A gente teria que colocar isso em volta num if, né? Para poder testar se o dado veio da entrada padrão ou se foi o de argumento. Sim. Se vocês puderem anotar aí e me lembrarem na sexta-feira que vem não precisa me avisar antes não que eu não vou preparar nada para essas nossas sextas. Vai ser tudo no improviso. Dê no que der, né? Mas tem sim. É feito um teste. É um teste que eu estava mostrando para você aqui pelo help test porque o comando composto tem, né? Exatamente. Eu esqueci de novo. Então eu vou fazer aqui, ó. pipeless dá para a gente poder rolar mas aqui, ó, o menos t dá para a gente testar se o se o o script está recebendo está recebendo um fluxo de dados entendeu? E tem um outro aqui que eu não me lembro agora eu acho que é o menos p que é um pipe nomeado simbólico eu acho que é só o menos p e menos t mas enfim de qualquer forma o menos t é o mais comum que a gente usa mais para verificar justamente isso se você está passando parâmetros ou se está passando ou se está sendo feita uma leitura da entrada padrão inclusive tem uma no YouTube tem uma das dos cortes aí das nossas aulas do curso além do Bash onde eu faço uma demonstração disso tá isso aqui não é a primeira vez que a gente está abordando aqui não em vídeo mas é uma coisa daquelas bem esotéricas que ficou assim perdida num monte de vídeos lá em algum momento vocês vão encontrar mas eu aí a gente traz para para a semana que vem fala Cristiano pode falar a minha dúvida é porque aqui está de bom tamanho continuaria aqui mais algumas horas não tem um bom motivo hoje eu preciso até falar mas infelizmente vai ser depois vocês vão ver isso depois na gravação já terá acabado mas eu preciso sair aqui porque eu quero acompanhar a volta do nosso amigo Panda Titã na live da comunidade Fedora Brasil que está começando agora às oito e meia né então é por isso que eu também tenho estou colocando mas isso é só hoje semana que vem eu dou outra desculpa viu Cretião eu sei já estou acostumado mas valeu o Leandro queria falar alguma coisa também o Leandro desistiu de falar não eu não só se eu cliquei sem querer ah foi sem querer que chegou a abrir sim eu estou ouvindo mas não estava participando muito não que eu estou terminando um trabalho aqui maravilha então tá bom gente então na semana que vem a gente volta a se encontrar nesse mesmo bate canal bate horário sete horas que a gente começou não foi? sete horas mas chegue um pouquinho antes para a gente aquecer para a gente gerar assunto e aí começar a gravar e colocar no ar mais um papo Shell de sexta-feira tá uma sexta Shell sexta Shell boa noite boa noite Victor boa noite Leonardo Leandro ou Leandro e Leonardo não sei Dan Moore Jungle César Cretil Vitor Araújo Dani a CDM chegou rapaz chegou finalzinho o CD bom pessoal boa noite a todos Leandro e Leonardo tá muito batido o Leandro pode combinar comigo e a gente fazer azul e azuleiro você tá nele tá jóia bom gente olha um grande abraço a todos e até a próxima tchau tchau